Pai, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de respirar, de acordar, de ter força e se colocar de pé. Para esse dia, eu te peço a tua proteção, o teu cuidado, que o Senhor seja o meu escudo, o meu esconderijo e continue dando os livramentos, aqueles que eu não consigo enxergar. Para esse dia, Senhor, eu te peço, abre as portas que estão fechadas, quebra todos os obstáculos e as barreiras que me impedem de chegar no lugar do meu objetivo, no lugar do meu sonho. Senhor, que o inimigo das nossas vidas não venha impedir ou destruir a fé que há dentro de cada um de nós. Senhor, nessa oportunidade, eu te peço também a tua proteção para todos aqueles que estão ouvindo essa oração. visita os sonhos, os projetos, que tudo possa se concretizar para a glória e para a honra do Seu nome. Arranca toda a tristeza, cheira toda a depressão, crise de ansiedade. Aqueles que estão enfermos, que estão orando nesse momento, pedindo ao Senhor uma cura. que o Senhor possa curar todos esses que precisam do Teu auxílio e do Teu cuidado. Para esse dia, Deus, eu determino a vitória para a minha vida e para a vida de todos aqueles que me escutam nessa hora. Em nome de Jesus. Amém.